Música Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Diga Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Fale agora, eu preciso só saber Fale agora, eu preciso só saber Fale agora, eu preciso só saber A roça, meu compadre Alfredo É o cabalá da suprema corretora de bichos Curtindo o Zé, Jovem, ao vivo Curtindo o Zé, Jovem, ao vivo Tchau